O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, do PSB, voltou a criticar nesta terça-feira o patamar da Selic, hoje em 10,5% ao ano. Alckmin conversou com a imprensa após um evento promovido pelo Sebrae em Brasília. Ele afirmou também que não há motivo para a recente disparada do dólar frente ao real. Diz que não tem nenhuma razão para ter ido ao patamar que foi. Presidente em exercício do país com a viagem oficial de Luiz Inácio Lula da Silva à Bolívia, Alckmin também reclamou do comportamento de parte do mercado financeiro, que segundo ele tem se estressado sem justificativa. E ainda explicou que dos três fatores que devem ser observados, ou seja, risco Brasil, inflação e taxa de desemprego, os três caíram. A inflação está abaixo de 4%, o que cresceu foram o emprego, a renda e o PIB, lembrou. Para Alckmin, se olhar o tripé macroeconômico, o câmbio é flutuante. Do mesmo jeito que subiu, ele reduz. E ele, Alckmin, acredita que vai cair mais. Tchau. 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 O que é isso?